Alô você, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também chegando pela primeira vez no canal, quero agradecer a presença de cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Então eu preparei um vídeo, um vídeo documentário sobre essas moedas de 50 centavos da primeira família do real, moedas que estão sendo aí retiradas de circulação pelo Banco Central há muitos anos. Mas há de convir comigo que essas moedas quase não existem mais, você vai nas lojas, no comércio, dificilmente você consegue receber essas moedas, principalmente uma, que muita gente não fala para vocês, nos vídeos não é mostrado, às vezes as pessoas acham a moeda que vale tanto, vale isso, vale aquilo, mas não explica o fundamento, porque a moeda pode, em alguns casos, valer mais. Então as pessoas acabam se iludindo, pensam que é todas as moedas, então vou mostrar isso aqui para vocês. A minha obrigação é passar a verdade sobre as moedas, e também vou passar aqui, já venho falando isso em alguns vídeos, sobre algumas moedas que estão circulando, pessoas que estão comprando moedas, pensando que são verdadeiras, tem moedas sendo manipuladas, tem lugares fabricando moedas, que na verdade é souvenir, então quando você compra uma moeda sabendo que ela é souvenir, que ela é uma réplica, que ela é uma cópia, tudo bem, agora como pessoas pegam a moeda e vendem como moeda verdadeira, aí começa a se tornar crime, certo? E já está no código 289 do Código Penal, sobre esses problemas aí, então comete crime quem, por conta própria, importa ou exporta, adquire, quer dizer, compra, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação ou no mundo monomismático, moeda falsa, então muito cuidado com essas moedas, e essas moedas de 50 centavos, infelizmente ainda existem algumas, semana passada eu sem querer peguei uma, vou mostrar para vocês a diferença dessas moedas, o problema não é pegar, é você repassar essa moeda e alguém cismar com você, aí você vai se complicar, certo? E tem moedas de um real sendo manipuladas, transformadas em moedas raríssimas, se um amigo comprou uma moeda que é um souvenir, não sei, alguém criou que existe uma moeda de um real de 1997, raríssima, que vale não sei quanto das quantas, então eu vou mostrar essa moeda que o amigo mandou para mim na foto, falei com ele, felizmente eu vou jogar um balde de água fria e vou te falar que essa moeda é falsa, essa moeda não existe, quer dizer, só existe uma, foi uma moeda experimental, que a Casa Moeda preparou, foi uma só, ela está lá no Museu de Valores aqui do Rio de Janeiro, então essa moeda não adianta, procura essa moeda que eu pago 50 mil, 100 mil, essa moeda não existe, simplesmente não existe essa moeda, só existe uma, você não vai achar em lugar nenhum. aqui é essa moeda aqui, supostamente de um real, bimetálica, com essa efígio feminina lá das moedas do Cruzeiro dos anos 70, e o seu reverso está aqui, 1997, então, apareceu essas moedas aí, vou mostrar que tem também três moedas do real, cores diferentes, essa aqui que pega a imã, outra que não pega a imã, eu sei que o vídeo é de moeda de 50 centavos, mas isso aqui é um conhecimento que eu estou passando, então isso aqui não pega a imã, isso aqui pega a imã, muita gente falou que essa moeda aqui seria moeda falsa, essa moeda aqui, mas essa aqui é de cupro-níquel opaco, metal diferente, a moeda falsa é essa aqui, vou mostrar porque que essa moeda é falsa, se você olhar, aqui ó, a borda da moeda, presta atenção, a borda da moeda aqui ó, ela é meio bolhadinha, ó, e essa aqui ó, moeda falsa, é uma borda viva, é um pouquinho mais grossa do que a outra, e já tem, ela acabou circulando, as pessoas não percebem, e muita gente diz que essa moeda aqui é moeda de cunho fraco, o colecionador não compra moeda de cunho fraco, não existe isso, tá, isso aqui é uma moeda de, aparentemente de 2015, parece que é 2015 essa moeda, então você vê que essa moeda é até meio reverso horizontal, se você olhar aqui ó, já tá ficando bem desgastada aqui ó, aqui na borda já saiu a cor, aqui também tá saindo a cor, então muito cuidado com essas moedas, eu mostrei a moeda da bandeira falsa, também fiz um vídeo antes das moedas da bandeira, mostrei que tem moeda da bandeira falsa aí no mercado, então muito cuidado com essas moedas, inclusive essa de 50 centavos, eu vou mostrar as duas originais, né, e a moeda que eu peguei esses dias, já tinha uma, que o amigo mandou pra mim, deixa eu ver aqui, 50 centavos aqui, ó, ela é mais fininha, ó, ela é mais fininha do que a outra, tá vendo, moeda mais fininha, no início até pensei que fosse a moeda, porque ela é um pouco maior, ela é mais fininha e maior, pensei que tivesse sido uma moeda na forma de um real, que também tem moedas de um real, quem tá comprando, entrando no mundo no mesmo mato, aqui ó, existe moedas de um real, da primeira família, ó, verdadeira, são as verdadeiras, são a MBC, circular, agora olha essa aqui, mais fininha também, totalmente desgastada, a batida é diferente, ó, a borda é viva, não é boleada, igual a do real, ela é pequena boleada, então dá pra ver isso aqui, então, quem for comprar a moeda de um real pra coleção, essa aqui é uma moeda falsa, tá vendo, R$0,50 também, presta atenção, ó como é que é, é uma moedinha falsa, mais fininha, um pouquinho maior, tá, então, muito cuidado com essas moedas, outra coisa também, pessoas, existe o alinhamento da moeda, então, o alinhamento da moeda, mesmo que a moeda seja reverso horizontal, ou reverso invertido, ou retorcida, o alinhamento, tem que prosseguir, do núcleo com o anel, tanto no reverso, quanto no anverso, tá vendo, essa aqui é a moeda reverso invertido, olha só, reverso invertido, certo, se você virar ela aqui, ó, tudo tá batendo aqui, essa aqui é a normal, certo, e essa aqui é reverso invertido, mas o alinhamento tem que bater, o que é que estão fazendo, estão pegando o núcleo da moeda, que isso aqui solta, de encaixe, e invertendo, então, fica só o núcleo de cabeça para baixo, não existe isso, se você ver uma moeda aqui, o alinhamento não está batendo, ela foi mexida, tá, estão tentando falsificar, mudar a moeda, isso também é crime, e agora vamos rapidamente, para o que é verdade, sobre as moedas, você vê que essa aqui é a moeda batida dupla, tá, então tem algumas moedas, essa é reverso invertido, reverso horizontal, é, moedas rotacionadas, eu estarei mostrando agora, para vocês, só peço que vocês, compartilhem isso, com o máximo de pessoas possíveis, então está aqui, inverso, reverso, 50 centavos, tiragem, olha só, a diferença de uma moeda para outra, de 94, 421 milhões, a outra 60 milhões, muito, pouco, essa moeda aqui, então, mais de 90% das moedas, foram já, recolhidas, então essa moeda aqui de 95, pode ter o que, entre 6, 7 milhões, por aí, Brasil, então se tornou uma moeda, claro que não é moeda rara, mas é moeda já escassa no comércio, os valores aqui, nesse catálogo, ela já, a flor de cunha, principalmente, já disparou, já dobrou para 60 reais a moeda flor de cunha, que eu tenho um sachê com 100 moedinhas dessa aí, já está valendo 6 mil reais, tá, e, a parte de reverso horizontal, reverso invertido, também mudou os valores, reverso horizontal, de 95 vale muito mais do que a de 94, e reverso invertido também de 95, vale muito mais do que a de 94, a batida dupla dela, só nos centavos vale 25, se ela não for no 50 também, vale 50 reais, dobra também o valor, igual essa aqui, é nos centavos, e nos números aqui, no zero, e no cinco, aí vale 50 reais, teve a moeda de cunho trocado, ela é menorzinha, foi cunhada no disco de 10 centavos, aí são moedas que valem 600 reais, tem moedas aí rotacionadas, já é uma moeda boné, que as pessoas falam 94, 95, teve as outras também, mas ela vale em média 170, 270 reais, uma moeda assim, nível 2, já aumenta a distância aqui, já passa 250 a 450 reais, nível 2, e aqui já é nível 3, nível 3 já vai para 850 reais, 850 reais nível 3, então quem puder guardar, umas duas moedinhas de cada dessa, é muito bom, principalmente a de 95, quase não está se encontrando mais, obrigado a todos aí pela atenção, muito cuidado com essas moedas aí, forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.